E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de ar que o vídeo de hoje está espetacular Estou no modo cooperativo aqui no PVE com o meu camarada Alessandro, tá? Ele não está jogando agora, beleza? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Se você quiser entrar, fazer parte da nossa tribo Corre aí, vou deixar o link do Discord aqui, tá? Conversa com o meu camarada lá que a gente vai estar acolhendo vocês Nós pegamos essa área todinha aqui, ó Olha isso, olha que paisagem top Vai ser tudo nosso, ó, olha isso Olha que lindo, beleza? Aqui está a nossa esparadinha aqui, ó, a nossa fogueira Aqui está a nossa visita, a gente tem que pegar pedra, na verdade Pra que pedra, pessoal? Pedra a gente tem que pegar pra poder fazer o cano Que a gente tem que trazer água de lá, ó Vamos puxar água de lá pra cá Eu sei que é distante, mas nós vamos puxar, tá? Vamos botar aqui na fogueira aqui, ó Vamos botar os itens na fogueira Acender a fogueira, tá? Beleza Então vamos botar madeira aqui, ó Tem 18 madeiras Vamos tirar essas paradas aqui, ó Pra não atrapalhar, tá? Vamos pegar essa carnezinha aqui Vamos jogar essas carnes pra cá Eu peguei a... Tô pegando a parada errada aqui, tá? Beleza, show Vamos botar essa carne aqui, ó Vamos pegar essa carne assada aqui Vamos que vamos, tá? Vamos guardar aqui, ó Aqui é a nossa inventária Tomara que... Boa Vamos botar a carne aqui Aqui Vamos jogar as paradas tudo aqui, ó O couro O couro é muito importante Cara, eu farmei muito Eu caí longe Um longe daqui Deixa eu ver como é que a gente vai fazer A nossa cama aqui, tá? Cadê a cama? Onde saco de dormir? Cadê a cama? Aqui é um telhado Deixa eu ver onde tá a cama aqui Pra gente poder tá fazendo A nossa camita aqui Deixa eu ver aqui na parada aqui Pra gente ver como é que é a cama aqui, ó Cama simples É uma parada muito... Aí complica, né? Aí complica Aqui, ó Cama simples O que precisa na cama? Aqui não aparece Aqui pro meu não aparece, ó Eu preciso de couro, fibra, madeira e palha Couro Ó Palha Couro, fibra, madeira e palha, ó Fibra Eu preciso de madeira agora Vamos ver aqui, ó Vamos ver se tem madeira aqui, ó De repente tem madeira aqui pra gente aqui, ó Não tem madeira Caraca, não tem madeira? Que isso? Não tem não, ó Vamos ver aqui É, vamos à luta Vamos pegar madeira aqui? Vamos pegar madeira aqui, rapidão aqui? Vamos lá Vamos sapecar tudo aqui, ó Madeira Pô, tô cansado, cara O Dora tá ficando assim Tomara que não venha nenhum dinossauro aqui Pra não atrapalhar a gente, tá? Beleza, beleza Vamos voltar pra nossa base lá Vamos voltar pra nossa base aqui, ó Show Sol veio bonito Sol veio bonito Vamos ver aqui se a gente consegue fazer a nossa cama agora Não, não consegue fazer a cama O que você tá precisando aqui, ó Palha, nós temos madeira 36 Fibra Acho que é... O problema aqui, ó Tá na palha 80 Madeira 15 Fibra... Ah, o couro O couro, pessoal O couro Vamos lá Vamos pegar o couro aqui Acho que tá aqui o couro Não, o couro tá aqui, ó Beleza Vamos pegar aqui o couro aqui Quem tá morrendo de quê? Tô morrendo de fome, pessoal Beleza Vamos ver aí se a gente consegue fazer a nossa cama aqui Porque a nossa cama é muito importante, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá Vamos fabricar aqui Tô precisando de água, pessoal Tô precisando de água urgente, tá? Urgente Vamos botar nossa cama aqui logo na... Boa Cama tá feita, hein, pessoal Cama tá feita, ó Viagem, show Vamos logo lá pegar a nossa... Guardar as paradas aqui Antes que eu... Se eu morrer lá embaixo vai dar ruim, tá, pessoal? Vambora, vambora, vambora Vamos guardar as paradas tudo aqui Se eu morrer aqui, se eu morrer aqui, tá de boa, tá? Eu acho que eu vou até morrer aqui Vou utilizar como uma estratégia aqui, pessoal Vou utilizar como uma estratégia Meu corpo vai ficar caído aqui Isso mesmo, quer ver? Guardar tudinho aqui E eu vou pegar o... Caraca, tem que fazer caído Estão precisando fazer baú aqui, hein? Nós tomamos dois dinossauros aqui, mas... Morremos, pessoal Morremos, infelizmente não deu Morremos de bobeira aqui, tá? Vamos produzir aqui, ó Fabricar Show Aí vamos ver como que funciona esse arco, tá? Como que funciona esse arco Eu não vou comer nada, tá, pessoal? Não vou comer nada Vou deixar aqui Será que a carne estraga? Vamos ver aqui, ó Como que funciona esse arco Usar Vamos ver aqui, ó Ah, moleque O arco é boladão, ó Morri Beleza, beijê Morri com... Olha lá Morreu com um bundão alto Ah Ainda não morri, não, tá? Vamos morrer Vamos esperar aí Olha isso Deitadinha Tadinha dela Tadinha dela Olha aí Beleza, beleza Vamos ver aqui, ó A gente tem que fazer a flecha É isso mesmo, tá? Tem que fazer a flecha, ó Isso aqui Deixa eu ver aqui, ó Tocha pra flecha, ó Flecha, moleque Isso aí mesmo Aquilo ali é flecha Eu pensei que era lança Vamos fabricar aí Vamos fabricar aí Mais uma Show de bola Beleza Ah, é só a gente ter ela no... No inventário aqui Vamos fabricar aí seis aqui, ó Vamos ver como é que funciona aqui, ó Sete Olha isso, ó Agora eu tenho sete aqui, ó Ah Agora sim Aquela palhaça se vier aqui A gente larga o... Vamos ver se a gente consegue pegar ali, ó Tô morrendo, pessoal Agora eu tô morrendo Quero testar essa flecha aqui Pra ver se é boa Vamos ver Deixa eu apertar aqui no inventário aqui A comida tá ali Show Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar a flecha pra cá Isso Aqui é o que? Aqui Aqui é a lança É a lança, é aqui Beleza Ah, tá A flecha que eu vou jogar pra cá, ó A flecha eu jogo pra cá Tá bonito Show de bola Fabricação de flecha Vamos ver Hi, hi, hi Vamos ver, vamos ver Muito longe, né Pra acertar, né Muito longe pra acertar Vamos ver aqui Vamos ver se daqui a gente acerta Acertei Ele vai querer matar o tubarão Ele vai querer matar o tubarão Hi, hi, hi Morri, galera Morri, morri Show de bola Beleza A nossa cama tá aqui, ó E vou matar ele, tá Vou matar ele Cafarco e flecha Vamos fazer logo 14 aqui Pra ficar bolado Vamos matar ele aqui Tá capingando, hein Não sai do mata aqui Pra vocês verem Não morre, não? Que isso Que isso Será que tem? Errei essa, hein Ih, opa Acabou A parada Eu não matei ele Que isso, hein Ih, moleque O bicho é brabo, hein Morreu, putuba Que isso Show Vamos coletar tudo aí, ó Coro Olha quanto coro, galera Olha isso Que lindo Hi, hi, hi Rapaz Pensei que dava pra matar Aqui, ó Vamos pegar aqui Nosso Nosso corpo aqui, ó Beleza Vamos ver se dá pra pegar O couro aqui dele Dá não, ó Ah, pegamos carne Show Show de bola Vamos Vamos aqui no inventário Aqui, ó Acessar o inventário aqui Rapaz Quanta carne aqui, ó Show Vamos jogar pra cá Vamos jogar essa carne pra cá Tá bonito Tá bonito Que isso Que doideira é essa Tá, tá dormindo Olha Acessão tá dormindo Beleza Então, pessoal O vídeo de hoje era esse daí Eu queria tá testando pra vocês aí Como que funciona o arco E a flecha, tá Show de bola Deixa no comentário O que vocês acharam E quem tiver afim De fechar com o tubarão aí, ó Tamo junto Valeu? Tamo junto Aí, fechadão O link do Discord Tá na descrição Valeu? Fui Tchau 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 Obrigado.